Quando o ronco feroz de um carro pipa Cobra força e o apoio do vaqueiro Quando o gado berrando no terreiro Se despede da vida e do peão Quando o verde procuro pelo chão Não encontro mais nem mandacaru Da tristeza ter que viver no sul Pra morrer de saudade do sertão Eu sei que a chuva é pouca E que o chão é quente Mas tem mão boba enganando a gente Secando o verde da irrigação Não, eu não quero enchente de caridade Só quero chuva de honestidade Molhando as terras do meu sertão Eu pensei que tivesse resolvido Essa forma de vida tão medonha Mas ainda me matam de vergonha Os currais, coronéis e suas cercas Eu pensei nunca mais sofrendo a cerca No nordeste do século XXI Até onde o voltroncho do ano Fez progresso e teve evolução Israel é mais seco que o nordeste No entanto se veste de partura Dando força total à agricultura Faz brotar folhas verdes do deserto Dá pra ver que o desmantelho aqui é certo Sobra a volta, mas falta competência Pra tirar das cacimas da ciência Água doce que serve pra plantação Eu sei que a chuva é pouca E que o chão é quente Mas tem mão boba enganando a gente Secando o verde da irrigação Não, eu não quero enchente de caridade Só quero chuva de honestidade Molhando as terras do meu sertão Tchau